E aí pessoal, HQ de hoje, Coringa, do Brian Azarello e arte do Libermejo, ou Libermejo. Eu não vou ficar falando espanhol, tá? Então é Libermejo mesmo, deixa pra quem manja falar castelhano, espanhol, pra falar Bermejo, tá? Essa HQ é aquela HQ que dividiu minha opinião a princípio, que eu peguei, eu li e falei assim, Cara, caí no trote, manja, que historinha besta, ela é toda contada pelo ponto de vista de um bandido comum, tá? Que começa a entrar no submundo do crime de Gotham, e ele vai conhecendo a galera mais pesada, tipo Coringa, tem o Crocodilo, Charada, Arlequina, E ele vai começando a participar de crimes e roubos ao lado do Coringa e dos pesos pesados de Gotham. E o final é um final que eu não vou dar spoiler nenhum, então não vou dizer nada, mas não me surpreendeu, tá? Então a princípio eu falei, cara, esse HQ, não sei, meio caça-níquel, aí eu parei pra ler de novo outro dia e falei, Cara, não tem nada de caça-níquel. Apesar do roteiro ser um pouco óbvio, é divertido ver uma história de Gotham contada pelos olhos de um criminoso comum, né? Não é nenhum dos criminosos famosos de Gotham. Outra coisa que eu achei muito legal é assim, o preço dela tem estado muito barato na Amazon, na FENAC, nas lojas especializadas, Então, assim, cara, ela tá custando menos do que uma revistinha normal, sabe? De banca. Daquelas que você compra de papel normal, capinha normal, que custa, sei lá, 7, 8, 12, cara, comprei isso aqui por 15, então, por ser capa dura e tal, já vale a pena só aí. E tem mais uma coisa muito interessante, cara, dá pra você ver a evolução do Libermejo na arte, tá? Que ele já mostra todo o potencial, dá uma olhada nessa arte, cara, tá? E você consegue ver a evolução que ele foi tendo ao longo da trajetória dele dentro da DC com a arte. Então, recomendo... Ah, é o que eu falei, o roteiro não é primoroso, mas a arte é. E eu acho que é uma boa aquisição e um acréscimo a qualquer coleção. Fica a dica, se curtiu, dá um like, segue o canal, comenta aí alguma coisa. Valeu!